Olá Jovem Trainer, eu fui desafiado. Eu vou fazer agora mil reais. O desafio foi do Fernando. Fernando comentou, Tariq, eu duvido você fazer mil reais com o Maverick. E Fernando, eu vou fazer mais. Se eu não conseguir fazer mil reais, eu vou ligar e se eu vou, eu só paro. Se bater a meta ou quebrar a banca. Se eu não bater a meta, eu vou te fazer um Pix de mil reais. Toda segunda feira agora é um desafio. Você tem um desafio para mim? Coloca nos comentários. A configuração do Maverick já tá aqui, secreta. Se eu bater a meta, vocês vão saber. Se eu não bater a meta, vocês não vão saber não. Tô brincando. Eu vou mostrar no final do vídeo a configuração que eu vou utilizar e eu vou dar um play agora. Você que tá chegando agora, hoje o vídeo é fora do padrão. É o dia do desafio. O inscrito me desafia e eu vou acatar o desafio dele. A minha meta é fazer mil reais ou quebra-banca, ok? Mil reais por dia. São trinta mil mensal. O robô de comercializar, o robô de hoje é o Maverick e eu vou passar a configuração que eu utilizei batendo a meta, a estratégia a ser utilizada e onde você vai conseguir esse super robô e os outros robôs que elas fomentam. Meu nome é Tariq, você é bem-vindo demais, eu sou engenheiro, trader, empresário. Há seis anos atrás eu ganhava mil reais por mês trabalhando de motoboy em um escritório de contabilidade sem moto, andando, entregando documento. E hoje sou uma autoridade internacional na plataforma da corretora. Esse é o maior canal do planeta e conteúdo pra robôs com mais de mil e seiscentos vídeos. Hoje atuo como autoridade internacional na plataforma da Binary Derip, que o cadastro tá aqui na descrição e hoje tem os melhores robôs do planeta, como o robô Maverick que tá operando agora. E não só ele, mas os sete super robôs que você encontra por aqui. E o oitavo robô, todos começam com a letra M, o oitavo robô tá sendo desenvolvido e a gente não sabe o nome dele. E é você que vai dar o nome. Coloca nos comentários qual seria um nome legal pro oitavo robô e eu vou te dar um pique de mais de mil reais se a gente escolher esse robô. Então vamos lá. Nós já estamos operando com esse robô, com Maverick e a nossa meta são cento e noventa e sete dólares. Porque cento e noventa e sete dólares, cento e noventa, né? Mil reais certinho aqui, tá? Então vamos aguardando. Já fez uma operação. Esse robô, ele vai trabalhar com sistema de contador de sistema over e também de sistema wonder e over, ok? Ele vai atirar pelos dois lados, fazendo análise, utilizando a matemática, estatística, probabilidade que foi embutida nessas configurações. A plataforma de robôs já atua com o algoritmo Shark, um super, uma super configuração secreta embutida na plataforma que vocês vão ter acesso também. O robô trabalha também com o sistema de loja virtual. Então, loja virtual. E detalhe, eu usei a configuração mais básica desse robô pra vocês verem o funcionamento dele, toda a estratégia, toda a aritmética a ser usada por esse robô e o porquê que esse robô lucra tanto. Então, vocês vão ver, você pode observar que esse robô, quando ele perde, ele não vai se atenuando, ele não vai progredindo de uma forma avassaladora, não, ele é totalmente cauteloso, ele fica ali só analisando. Sempre que ele perde, ele vai analisando, ele vai se estruturando, ele vai se organizando, tá? Então, é um robô cem por cento automático, você não precisa usar grafo. Em momento nenhum, eu abri grafo. Você só vai dar o play e vai entrar. Será que eu vou quebrar hoje? Hoje eu vou fazer cento e noventa dólares, é coisa de maluco fazer isso. Mas eu fui desafiado, eu não gosto de desafio. Eu não gosto que me desafie, eu sou muito competitivo. Eu tô esperando, já tô avisando, no meio da operação, no início da operação, eu estou esperando pegar cinco lois seguidas. Cinco, por quê? Um, eu não usei o robô na conta virtual pra testar, não. Eu tô muito bolado, porque quando me desafio eu fico muito bolado mesmo. Cara, e esse cara que me desafiou aqui, ou ele vai me fazer ganhar mil reais, ou eu vou mandar mil reais pra ele, porque se ele me desafiou, tem que ter peito pra me desafiar, tá? Maior canal do planeta, maior autoridade, tem que ter peito. Então, eu tô usando a configuração mais básica. Essa configuração eu nem mostro pra aluno, que é perigosa. Os meus alunos usam muito mais análise, quem fica comigo quando quando a gente chegar a determinado vídeo aqui, ó, vocês vão ter acesso. Mas, ó, é coisa de maluco, tá? Nós já estamos com cento e trinta e um dólares operando com esse robô e ele tá fazendo toda análise aritmética, matemática, toda análise revolucionária utilizando esses robôs de investimento que você vai usar hoje. Você nunca viu alguém fazer isso do zero? Mostrar a operação do zero operando com o robô. Você nunca viu isso? Pode colocar nos comentários. Nunca vi isso, Tarek. Alguém operar do zero mostrar. Matar cobra e mostrar o pau. Você nunca viu isso? Nunca viu. Eu sei que cê nunca viu, tá? Então, vamos lá, que nós já estamos com cento e quarenta e nove dólares e o robô, ele faz o loja efetivo e ele vai entrar, ele trabalha dessa forma. Ó, nós estamos com cinco, cinco, que não tem nada a ver, pode estar cinco, quinze, o que importa o resultado final, ok? Todo dia um dia diferente, então, às vezes, você acorda de manhã, liga o robô top de mais, a noite eu vou usar, usa a noite quebra. É, porque todo dia é um dia diferente, é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês compreendam, se estruturem, se organizem e é por isso que eu fiz o meu treinamento pra te ajudar. Você vai dominar todos os robôs, você vai aprender a usar cada um deles, o maestro, o matrona, o monarca, o Moria, o Magma, o Monster, o Maverick e o oitavo robô, você também vai ter acesso a ele, não custa nada, atualização e os novos robôs são de graça pra quem entrar na plataforma, tá? Então, a plataforma, ela tem um plano anual. Mais uma vitória, que legal, já fomos para cento e oitenta e seis dólares operando em conta real, ó, cento e oitenta e seis, quase mil reais já operando em conta real e agora é que começa a a dar loz, sempre no finalzinho começa a dar loz, tá? E aí a pessoa vai quebrar a banca ou não vai quebrar, ó, já veio uma loz, ó lá, aqui é assim, é todo dia, todo dia operação em conta real, porque eu sou Tarek, eu mostro a minha cara, eu mostro a minha banca, eu mostro os meus robôs, a referência internacional, inclusive, essa caneca aqui foi trazida de Dubai diretamente quando eu palestrei e também em Cancún, no México, caneca da própria corretora e eu não tenho só isso não, eu tenho aqui, ó, outra loz ali, olha o perigo, olha o perigo. Ai meu Deus do céu, já comenta aqui para você me ajudar, é muito importante o seu comentário. Aqui, ó, caneta da própria corretora também e óbvio, se eu bater mil reais, vai acabar rápido, porque eu vou botar na minha BMW. E o meu carro bebe pra caramba e vamos lá, nossa, perdeu de novo, será? Parabéns galera, batemos a meta, você achou que vai quebrar, né? Duzentos e vinte e quatro dólares, duzentos e vinte e quatro, mil cento e setenta e três reais, vem pro meu mundo, meu treinamento, junto com meus cegueiros de operação que tá bem aqui, ó, ó, meus cegueiros de operação, vem aprender comigo, totalmente didático, didático, meu treinamento, você vai ganhar dinheiro, porque são doze meses de plataforma, dá uma olhada aqui, ó, nivelamento completo, cem por cento das aulas em conta real, atualização cem por cento gratuita, suporte comigo, você fala comigo no meu WhatsApp, aula de gerenciamento oficial, onde você vai fazer dinheiro com a minha planilha e sete robôs de operação, cem por cento automático, sete cegueiros de operação, novos robôs todo ano, cem por cento grátis, vem pro meu mundo. E aí, você gostou do vídeo? Coloca aqui nos comentários e até amanhã, galera.